Coé Guilherme! Coé Guilherme! Coé Guilherme! Pô mano, vai quebrar meu portal! Tô cortando a luz lá mano, os caras tão cortando a luz, vai vim pra cá mano! Vai vim pra cá mano, vai cortar a tua luz! Pega a visão! O cara já tá aqui mano! Os caras vieram rápido mano! Os caras vieram rapidinho! Calma aí, vai cortar a minha luz não mano! Qual foi mano? Qual foi o que tá fazendo aí mano? Tem que cortar a luz aí mano! Tem que cortar a luz do caramba mano! Vai cortar a minha luz não pô! Problema é meu mano, problema é meu pô! Mete o pé mano, mete o pé! Vamos trabalhar, tá viajando aí? Que que foi garoto? O baixinho lá, pegou minha prancheta, pegou minha caneta Foi desculpa aí! Vamos lá resolver aí! Só falei que ele ia cortar a minha luz cara! Que que hein cara? Pra você de novo maluco! Mano, tô todo errado mano! Olha só, vou te falar, isso aqui é garoto! Pode cortar a minha luz cara!